1, 2, 3 e cai, cai! Xala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui! Trazendo pra vocês mais um vídeo e, bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar! Vocês vão curtir demais, porque vai ser uma competição! Exatamente, galera! Hoje o vídeo se chama Não Escolha a Piscina Inflável Errada, porque senão você vai se arrepender, tá? Você vai se arrepender mesmo, porque, gente, vai funcionar da seguinte forma, nós temos aqui, ó, 3 piscinas infláveis, certo? Nós temos esta primeira piscina, que é uma piscina... Na verdade, todas são iguais, a mesma capacidade de água, a única coisa que muda é a quantidade de água que tem na piscina. Então, essa daqui, ela não tem muita água, né? Bem pouca água, menos de um pé ali. A outra piscina também, tá? Ela é menos de um pé aqui. Não, essa aqui é mais que a outra, né? É, a mesma coisa, mas pouca coisa a mais, enfim, mais ou menos a mesma coisa. E esta daqui é muita piscina. Essa é a melhor! Que massa! Ó, essa daqui, velho, escolheu essa piscina, vai cair nela inteira, tá? E aí, gente, vai se molhar inteiro. Nas outras, não, entendeu? Às vezes a pessoa vai ficar seca e tal. Mas a pessoa vai caindo com sede e pá! Não tem água pra proteger. Exatamente, então, tipo, a pessoa vai cair assim e vai, né, cada uma na sua piscina. Uma pessoa, gente, ela vai ficar de fora. Que essa pessoa que fica de fora, ela vai escolher qual número vai em qual piscina. Então vocês podem ver que tem 3, 2, 1, aí a pessoa vai escolher qual piscina tem o seu número. Então, por exemplo, eu posso colocar o 1 aqui, posso colocar o 3 aqui, por aí vai, tá? E aí depois, no início de cada rodada, as pessoas vão escolher os números, fechou? Então, é mais ou menos isso. 100 mil likes, galera, tem que ter os 100 mil joinhas aí. Meu, rebenta de like, porque se tiver 100 mil joinhas nesse vídeo, eu posso fazer piscinas com outras coisas, tá? Pode ser piscina com peixe, pode ser piscina de ketchup, pode ser piscina de sapo, pode ser piscina de cobra, de tinta, de tudo. Então, mano, rebenta de like. Se inscreve no canal, porque o canal chega a 27 milhões, falta aí 300 mil inscritos. Nossa, mas tá chegando rápido, hein? Tá, tá, esses últimos dias a galera tá ajudando um monte, então continua divulgando, galera. Ajuda bastante. Meio dia, 2, 6 e 8 são os horários de vídeo e me segue nas redes sociais pra vocês ficarem ligados em tudo. Fechou? Maravilha! Então, vamos lá, eu vou escolher primeiro os números e aí quem cair aqui na piscinona vira o juiz da próxima, beleza? Então, vamos que vamos, galera, bora começar. Bom, gente, já coloquei minha sequência aqui, ficou dessa forma, ó, e com aquele número, esse com esse número e ali outro número. Pessoal, eles foram pra sala pra não enxergar nada, não ver nada, eles estão de venda, mas de qualquer forma é mais seguro. E aí, agora, eu vou chamar eles pra cá. E aí, vamos ver qual o número que eles falam. Então, vamos lá, galera. Os três já estão aqui. Alguém quer começar falando o número? Eu. Fala. Dois. Tá, número dois. Laís, você? Três. Três. Um. E o João ficou com um. Então, vamos começar com o João. Vamos ver aqui, João, pode vir. Pode vir devagar, devagar, tô te guiando, pode ir. A partir de agora você não fala mais nada. Eu tô muito tensa, por quê? Você não pode falar mais nada, tá? Ok, então, vamos lá. Vou levar aqui a Laís. Não. A partir do momento que eu levar, vocês não falam mais nada. Me leva, João. Pode ir, pode ir. Reto, reto. Beleza. Vamos lá, agora a Virgínia. Não fala mais nada, vai reto. Vamos ver. Beleza. Ó, agora ninguém se mexe, ninguém se mexe. Vamos lá. Três. Dois. Um. E cai pra trás com tudo. Uhul. É a Virgínia melhor, calma, eu não consigo cair. Nossa, Virgínia encharcou. Ah, vai ser muito gostoso cair aqui. Bom, enfim. Então, ela caiu, a Laís caiu na piscina rasa, Joãozão caiu na piscina rasa e é isso. Agora, a Virgínia vira a juíza e eu vou pra sala. Então, vamos lá, vamos ver quem de nós três vai ter o azar. Fechou? Partiu. Galera, minha vez de colocar papel. Eu já sei como que eu vou colocar. Agora eu vou buscar eles e já volto. Estão todos aqui nas suas devidas posições? Número? Um. Três. É, dois. O que que eu sempre sobro? É, você devia ter que começar, né? Então, vem você primeiro, então, João, como você sempre sobra. Meu Deus do céu. Nossa, isso não foi bom. Não foi bom assim, não. Não pode falar mais nada, tá, João? Vai que a gente dá sorte. Oi? Vai mostrar vocês agora. Quem vai? Agora vai ser a Laís. Nossa senhora. Ai, eu não me dei bem, eu acho. Não me dei bem. Eu não me dei mal. Né, se eu não me dei bem. O que é se dar mal pra você, Pedro? Caiu na piscina. Caiu na piscina, eu acho que é esse que morre inteiro. Pode seguir aqui. Calma aí, meu filho. Vamos dar uma direção aqui. Vagar. Se a mão gelada é por causa da água. Beleza. Tô no lugar? Tô no lugar? Tá, vou contar até três e todo mundo pode se jogar, tá? Tá. Um, dois, e... Joga, garota, só três. Ah! Ah! Atrás! Nossa, velho! Caraca, mano. Velho, como assim, meu? Ele que escolheu, agora ele vai escolher de novo, isso não vale? Mano, impressionante, velho. Eu falo, eu tenho muito azar nesses vídeos assim, de sorte ou azar. Mas, de qualquer forma, eu virei... Não, 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 não. Agora eu sou o juiz de novo e a Virgínia volta pra sala. Vamos ver se, mano, vai de novo ela ou os dois, né? Então, vamos ver. Bom, galera, vamos lá, estou aqui de novo, né? E vamos ver agora se alguém diferente da Virgínia cai aqui, né? Então, vamos pegar aqui e colocar este número. Este número aqui e este número aqui. Bom, ok. Essa é a minha escolha. Vamos ver aí se eu vou conseguir pegar outra pessoa sem ser a Virgínia. Ou se vai ser a Virgínia de novo. Então, vamos lá. Bom, gente, então vamos lá. Quero que vocês falem o número... Dois! Um e... É, o que sobrou, né? Três. Três, exatamente. Então, vamos começar aqui com Laís. Ai, Jesus, Mara José. Eu vou me dar bem, será, agora? Vem andando reto, reto, reto. Conta pra cá. Ai. Ai, Jesus. Ai, eu estou com medo. Não se mexe. Estou com medo. Beleza. Vamos lá. Virgínia... Você falou qual o número? Ela falou dois. Estou brincando, eu sou dois. É, você é o dois. Calma aí, Pedro. Calma aí. Reto. João Vitor, três. Dois! Dois. Vamos lá. Beleza. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Um. Dois. Três. E cai! Cai! Ela bateu no meu cotovelo. Isso, caiu. Eu não caio, minha funcinha. Nossa, ela não caiu, né? Ela quase... Foi lá. Abaço. Nossa. Caraca, mano. Juro, o João Vitor está com muita sorte. Está mandando bem você. Com muita sorte. É. Valeu, pequeno príncipe. João Vitor mandou super bem, porque primeira rodada foi eu juiz. A Virgínia caiu na água. Segunda rodada, a Virgínia foi juiz. Eu caí na água. E terceira rodada agora, eu fui juiz de novo. Laís caiu. Tá, então, vamos fazer o seguinte, última rodada agora, galera. Você vai ser a juíza. Eu não vou sair. Ok, vamos ver se você consegue pegar o João aí. Eu não vou sair. Ou não, né? Então, vamos lá, galera. Última rodada. Gente, já estou com os papéis aqui. Vou colocar agora, ver se a gente não consegue pegar o João também. E aí, vamos escolher os números, então. Tá, eu vou primeiro. Três. Um. Tá, eu vou... Puts. Dois, ó. Dois. Dá dois, cara. Então tá, eu vou levar primeiro o Joãozão. Ah lá. Ai, velho, não é isso. João, você falou o número dois. Três. Três. Então vamos. Vai reto. Pelo menos eu fui eu que escolhi. Não, certeza. Porque quando eu sou eu, eu escolhi o azar. Nossa, por que você tá furando meu braço? Pra você não cair, chuchu. Aí, mais pra trás. Mais pra trás. Aí, fica aí. Quem vai agora? Vai, por favor. Agora a Virgínia. Por favor, não faz isso comigo. Virgínia, disse número um. Tá, me guia direito aqui, que eu não sei onde eu tô indo, não. Pode ir. Por favor, escolhi a piscina rasa. Sabe, tipo, eu não gosto de números. Mais pro lado, mais pro lado, mais pro lado. Aqui. Aqui. Eu sou eu. Agora você. Ai, velho. Bom, vamos lá, né? Não foi eu que escolhi. Não foi eu que escolhi, então talvez. Você escolheu o número dois, porque é o que sobrou. Isso, é. Escolheram pra mim. Pode ir reto, pode ir reto. Todos em seus lugares. No três, todo mundo vai cair pra trás. Três, dois, um... JÁ! Nossa, velho! Exatamente. Por que tem que ser eu, mano? Virgínia, você... Nossa, eu guri água pelo mar. Você teve azar, hein, velho. Quantas rodadas? Quatro rodadas, duas ela foi, eu fui uma e... Ela é isso. Ah, lá eu fui outra. Véi, o João Vitor nem uma. Eu não fui nenhuma. Eu queim, porque eu entrei na cabeça das pessoas. Mano, impressionante. Quatro rodadas do João Vitor não e nenhuma é... Eu sei jogar o João. É sorte. Eu acho que tem que ir uma extra, só ele. Bom, o João Vitor escolhe três números. É. Ah, tá, só se for assim. Bom, galera, esse foi o vídeo de não escolha a piscina errada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Cem mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio-dia, duas, seis e oito, tá? Então, lembra de seguir a gente aqui também nas redes sociais. Segue, 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 segue. E um beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau! Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Rápido, vai, 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 vai.